Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Zorro Brasil. E no vídeo de hoje, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre o Zorro CRM, eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre os módulos customizados dentro da nossa ferramenta. Então, antes de tudo, antes de iniciar, vamos entender melhor o que é um módulo dentro do Zorro CRM. Quando você olha aqui na parte superior da tela, você pode ver essas abas aqui, como, por exemplo, clientes potenciais, contatos, negócios, contas, tarefas, enfim. Todas essas abas são lugares onde você vai armazenar e cadastrar os seus registros. Então, aqui dentro do Zorro CRM, é possível você criar novos módulos, é possível você excluir módulos que já existem, é possível ocultar esses módulos, é possível renomear eles também. E é isso que a gente vai estar vendo hoje no nosso vídeo. Só para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou entrar aqui no módulo de clientes potenciais. E quando eu entro no módulo de clientes potenciais, vocês podem ver que tem uma série de registro aqui dos meus clientes com informações pertencentes a eles. Então, se eu entrar aqui dentro de um registro, vocês vão ver que nós temos várias informações, vários campos que a gente preenche quando cadastra esse registro. Então, a gente tem aqui e-mail, telefone, celular, e uma série de campos que fazem sentido que a gente preenche. Então, todos esses campos aqui, vocês podem editar, vocês podem remover campos, vocês podem adicionar novos campos e criar aqueles campos que fazem sentido para o cadastro de vocês. Para fazer isso, nós vamos acessar aqui a engrenagem de configurações no canto superior direito da tela. Quando a gente entra nas configurações, nós vamos localizar a aba personalização. E logo abaixo, vamos clicar na opção módulos e campos. Então, vocês podem ver que aqui nessa opção estão listados todos os módulos que a gente tem no CRM. Então, aqui eu tenho algumas opções. Eu posso renomear esse campo, certo? Posso trocar o nome de algum módulo que já existe. E também eu posso editar esse módulo. Então, uma vez que eu clico no módulo, eu vou clicar aqui no layout dele, que é padrão, e vou ter acesso aos campos que a gente viu anteriormente. Por padrão da ferramenta, os módulos que já vêm inseridos nela, eles têm algumas peculiaridades, têm alguns campos que são obrigatórios, que pode ser que você não consiga remover. Como, por exemplo, o campo empresa e sobrenome, dentro do módulo de clientes potenciais. Porém, nos outros módulos, você consegue editar as propriedades desse campo. Então, você pode mudar o nome dele, pode definir esse campo como obrigatório. E também você tem a opção de criar novos campos. Então, você tem campo de linha única para texto, multilinha para texto também, que você pode escrever uma quantidade maior de caracteres. Depois você já vai ter alguns campos aqui de e-mail, de telefone. Você tem campos de lista de opções. Então, qualquer um dos campos você pode simplesmente arrastar e soltar aqui para o seu módulo. Então, você vai colocar um nome aqui, módulo de teste. Esse campo de lista de opções é bem interessante, porque você pode adicionar mais de uma opção aqui. Então, se você quiser ter várias opções ali, por exemplo, se eu tenho a fonte de cliente potencial, eu quero adicionar o Twitter. Esse aqui, esse cliente veio do site. Posso adicionar mais campos também. Esse cliente aqui veio do Facebook. Então, basta você arrastar e soltar esse campo, dar um nome para ele e definir algumas configurações. Você pode definir esse campo como obrigatório, caso você queira que o usuário precise preencher esse campo antes de salvar o registro. E basta clicar em pronto. Você tem também outras variedades aqui de campos que você pode colocar. Você tem campo de upload de imagem, upload de arquivo, campo de fórmulas. Enfim, tem uma série muito grande aqui de campos que você pode adicionar. Você pode adicionar também subformulários. Então, tudo basta você arrastar ou soltar. Você pode adicionar novas seções aqui também dentro do seu campo. Você pode salvar esse módulo. E todos esses campos vão ser adicionados. Beleza. Então, vamos voltar ali na nossa página de customização de módulos. Nós podemos também organizar os nossos módulos. Então, se a gente quer trocar a ordem de como eles são mostrados no nosso menu, nós podemos simplesmente aqui pegar o módulo e arrastar ele. Então, a gente pode pegar e soltar. Inclusive, também, nós temos a opção de ocultar esse módulo. A gente pode, então, tirar o módulo ali do nosso menu, por exemplo. Lembrando que alguns módulos padrões da ferramenta, você não consegue fazer essa edição de ocultar eles. Digamos que você queira criar um novo módulo do zero. Então, aqui você tem a opção, basta clicar no botão novo módulo. Uma vez no botão novo módulo, você pode inserir esse nome do módulo. Então, você vai só clicar ali e vai digitar. Então, módulo customizado. Beleza. Você vai dar um pronto ali. Seu módulo já está nomeado. E aqui dentro, você vai editar as informações. Então, segue aquele mesmo padrão da hora de editar o módulo. Você vai pegar o campo que você quer e vai somente arrastar e soltar ele e vai renomear. Então, você vai renomear o campo. E depois, você pode definir se você vai marcar ele como obrigatório. Enfim. Depois, feito isso, depois que você já customizou todos os campos, você vai salvar. E aí, também, você pode definir com quem que esse módulo vai ser compartilhado. Se todos os perfis de usuários dentro da ferramenta podem visualizar esse módulo, ou somente usuários com perfis específicos vão ter a habilidade de visualizar esse módulo. Então, aqui eu quero que só os administradores da ferramenta possam ver esse módulo. Então, vou salvar aqui. E com isso, eu já criei um novo módulo chamado módulo customizado. Então, vamos voltar aqui no outro módulo. Também aqui, se você quiser excluir os módulos, você pode simplesmente clicar aqui nos três pontinhos e adicionar aqui a opção excluir. Uma vez que o módulo exclui, ele vai excluir todas as informações referentes a esse módulo. Bom, então, aqui foi um guia rápido de como você pode estar customizando os módulos do seu CRM. Você aí que está começando na plataforma e precisa deixá-la com a sua cara. Eu acredito que essa dica vai ser bem útil para vocês. Agradeço a atenção. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o nosso suporte. E vejo vocês na próxima série de vídeos das nossas aplicações Zorro. Muito obrigado e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.